Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Artalk News, seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. No programa de hoje vamos falar por que que a Record foi condenada a pagar uma multa de 2 milhões de reais. Vamos falar também sobre um acidente que aconteceu infelizmente na Bienal e além, é claro, dos detalhes sobre a Arte Rio 2023, que está começando por agora, sem falar, é claro, dos principais destaques das exposições do Brasil e do mundo também. E aí, Paulo, tudo bem com você? Tudo bem. Agora, na data dessa gravação, hoje, abriu a Arte Rio, que é uma das feiras de arte mais interessantes do mundo. Por quê? Porque ela está num lugar maravilhoso. Ela fica lá na Marina da Glória. Quem não conhece o Rio de Janeiro, vale a pena conhecer esse lugar. A Arte Rio, ela é linda e ela tem uma das mais belas paisagens que eu posso imaginar numa feira de arte. A proposta da Arte Rio, que já vem desde 2011, ela tem a ver muito com a sustentabilidade. Eles convidaram vários artistas que são artistas da comunidade para exporem dentro da feira, o que é muito interessante. Eu acho que vale a visita para quem estiver no Rio de Janeiro entre hoje, que é o dia da gravação, dia 13, até o dia 17 de setembro. O Paulo, sabe o que eu queria que você comentasse? Na semana passada, a gente conversou um pouco, porque na semana passada foi a inauguração da Bienal de São Paulo, né? E aí eu falei para você, nossa, porque eu que respondo, né, os e-mails, o Paulo também recebe, mas geralmente sou eu que respondo os e-mails do contato arroba arte ref, então eu que recebo os trilhões de releases de exposições semanais. E eu comentei com o Paulo que na semana passada teve, assim, um zilhão mesmo de exposições sendo inauguradas em São Paulo. E essa semana, mais um trilhão de inaugurações de exposições no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre o fato de uma feira ou uma Bienal dar essa impulsionada e fazer com que outros espaços também inaugurem eventos ao mesmo tempo. É exatamente isso, exatamente isso. Faz todo sentido você fazer uma exposição para que o maior número de olhos possa ver. Então, quando tem uma Bienal, uma Bienal traz gente do mundo todo. As pessoas que vêm para o Brasil, as pessoas que vêm para São Paulo, de outros estados, para a Bienal, elas não simplesmente ficam na Bienal, elas ficam, passam uma semana, passam alguns dias na cidade. Então, essa é a oportunidade grande de você expor ou ter uma exposição dentro da sua galeria e você convidar esses visitantes para também passarem nas suas galerias. Isso faz todo sentido, aumentam as vendas e é super benéfico para todos. A Arte Rio não vem atrás. Então, eles também criaram a feira junto com o movimento da Bienal. Aliás, a SP Arte Rotas Brasileiras aconteceu um pouco antes da Bienal também. Então, tudo vem se juntar. Qual é a função das feiras, se você pensar? A função das feiras é quando a galeria vai para lá, ela convida os próprios colecionadores que já frequentam a galeria, mas também ele se utiliza dos outros colecionadores que vão ver as outras galerias que não te conhecem ainda e que numa feira dessa tem a oportunidade de te conhecer. Então, é uma forma de você fazer a dança das cadeiras dos seus clientes. Isso é ruim? Não, é bom para todos. É bom para todos porque uma galeria A, que tem um colecionador que nesse momento não está interessado em comprar dela, pode comprar de outra e vice-versa. Então, todos lucram com isso. É muito difícil uma galeria de arte trazer as pessoas para conhecerem a coleção própria, principalmente desconhecidos. Uma feira de arte é o grande momento para isso acontecer. Muito bem. Achei interessante esse fenômeno. A princípio eu pensei, nossa, por que inaugurar uma exposição no fim de semana da Bienal? Se todo mundo vai para a Bienal, olha que pensamento tolo, né? Porque não, na verdade faz todo sentido, né? Faz todo sentido, exatamente. Os visitantes, os colecionadores vão para uma coisa e já aproveitam para visitar outras coisas também. Muito bem. E agora vamos para um babado dessa semana. A TV Record, que dedica boa parte da sua produção audiovisual para novelas bíblicas e de época, foi multada pelo Supremo Tribunal de Justiça pelo quê? Depredação de Patrimônio Histórico. O caso aconteceu durante as gravações da novela Rei Davi, que aconteceu em 2011. A emissora investiu ali cerca de 30 milhões de reais para filmar em cidades de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte e até mesmo em alguns lugares, algumas locações no Canadá, mas foi em Minas Gerais que o problema aconteceu. Na cidade de Diamantina, uma região com que tem cerca de 220 sítios arqueológicos registrados, pinturas rupestres de 4 mil anos, simplesmente foram apagadas durante as gravações. O que aconteceu? Depois das gravações, foi constatado que um dos paredões que tinha pinturas rupestres tinha sido pintado de branco pela produção, provavelmente para criar ali contraste na cena, alguma coisa assim. Só que por se tratar de uma área de preservação, foi solicitada então uma perícia e aí aconteceu um relatório e uma análise química confirmou a presença de tinta de vinil branca por cima das rochas. E aí foi uma confusão, a Record negou, é lógico que tenha feito essas intervenções, e alegou também que mesmo que tivesse acontecido, a gravação da minissérie gerou turismo, gerou movimento para as cidades ali de Diamantina e disse ainda que não tinha nenhuma sinalização de que aquele era um sítio arqueológico ou uma área de preservação, mas não teve jeito. E agora, mais de 10 anos depois das gravações, a emissora foi condenada em segunda instância a pagar 2 milhões de reais por ter coberto com tinta a parede com arte rupestre. Eles tiveram que arcar com a recuperação dos danos ambientais, com os custos das análises, a indenização por compensação ambiental, indenização por danos morais coletivos e por danos ao patrimônio cultural e também foi condenada a proprietária da área por permitir o acesso ao local e não assegurar e nem arreparar a área degradada. Agora, a questão, né Paulo, 2 milhões pagam esse estrago? Não pagam, né? É claro que uma empresa tem que arcar com esse dano, ela tem responsabilidade sobre isso, não devia nem ter feito, mas apagar uma pintura rupestre não é a mesma coisa de ir lá um ativista, não sei, uma pessoa e jogar uma lata de tinta, uma torta, uma lata de sopa em cima de um quadro, uma proteção de vidro. Você passar tinta em cima de uma pintura rupestre é um pouco mais problemático, que são valores imensuráveis, apagados ali e irreparáveis danos. O que você achou desse babado, Paulo? Olha, eu acho o seguinte, existe ignorância e existe burrice. Nesse caso, enfim, não é uma crítica negativa, estou dizendo, nesse caso foi ignorância. Eu tenho certeza de que as pessoas da produção não faziam ideia do valor daquilo, porque não foram educadas para isso. Então, é uma coisa muito mais embaixo na educação das pessoas de entenderem o valor de sítios históricos. O pintor, coitado, deve ter olhado ali e falado assim, isso aqui é uma pichação, deixa eu pintar isso por cima. E era uma pichação, só que era do período pré-histórico. Então, quer dizer, ele não entendeu isso, coitado, provavelmente já deve ter perdido esse emprego dele. E as pessoas não fazem ideia do valor das coisas que estão à nossa volta. Então, porque não foram educadas desde o começo. Eu não estou defendendo o pessoal da Record, e muito pelo contrário, eles têm que pagar mesmo. E é interessante que você falou que foi no Supremo, quer dizer, se foi para o Supremo, deve ter rodado em várias instâncias para que ele seja finalmente condenado. Porque quando chega no Supremo, não existe outra forma de você recorrer. Chegou no Supremo, acabou. Aí tem que pagar mesmo. É uma pena isso. Por que a gente está falando isso? Porque as pessoas têm que entender. Quanto mais pessoas puderem entender o que aconteceu nessa gravação da Record, elas vão ficar mais espertas do valor. Eu morei há um certo tempo na Europa, e como a Europa tudo que você escava, você encontra alguma coisa, as pessoas que trabalham nesta parte de escavação, por mais simples que elas sejam, quando elas encontram alguma coisa que pode ter algum valor, tudo para. Chamam uma pessoa para fazer uma análise. E depois, então, para poderem seguir em frente. Porque elas sabem, porque já aconteceu provavelmente isso antes, e se elas continuarem fazendo alguma coisa assim, elas vão ser multadas a ponto de fechar uma empresa. Então, o que aconteceu com a Record foi terrível, mas espero que mais gente como a gente possa relatar essa história para que isso não se repita. Olha, eu não sou tão boazinha quanto você. Porque quando qualquer emissora, uma produtora, vai gravar dentro da cidade, ela precisa de autorização, né? Ela precisa entrar com intercontato, com a secretaria, principalmente de uma cidade turística, uma cidade histórica. Ali são parques de preservação. Então, eu não acho que foi ignorância, não. Eu acho mais provável que tenha... Eu acredito no quem sou eu para julgar. Na verdade, quem julgou já, né? Já condenou. Então, está mais que provado isso. Mas eu acho que é pior do que a ignorância, sabe? Eu acho que é você realmente ter consciência de onde você está e não se importar. E isso é muito sério, né? E é uma coisa que eu até me preocupo, porque aqui onde eu vivo, aqui também tem sítios arqueológicos, aqui tem parques naturais preservados. Mas, realmente, não quer dizer que em todos os lugares que você entrar vai ter uma placa, um outdoor gigante, dizendo, cuidado, área de preservação, não sei o quê. A gente sabe que no Brasil as coisas não são assim, são regiões imensas, não tem como ser sinalizado tudo. Então, também é muito, assim, você jogar para a falta de sinalização também é uma malandragem. Então, assim, me preocupo com isso aqui na Chapada também, na Chapada de Mentirão de Ouvivo, porque tem muita gente que vem aqui gravar e, às vezes, pode acontecer esse tipo de problema, né? Então, espero que realmente sirva de exemplo e que não aconteça mais, porque apagar uma pintura rupestre, gente, é assim, vai dar sacanagem. Então, fica aqui a pergunta para vocês. Quem quiser, comente no vídeo. Põe uma hashtag malandragem ou hashtag ignorância. Quem é que vai ganhar aqui? Eu espero que... Ninguém vai ganhar. Todos perderam, infelizmente. Mas, bom, vamos em frente. Falando em perder, né? O que aconteceu com aquele menino que quebrou o braço na Bienal? Puxa, que chato. Deu ruim na Bienal, Paulo. Conta aí. Isso acontece nas melhores famílias. Mas, puxa, quando acontece na Bienal, todo mundo fica sabendo, é muito chato. A história é que, durante uma visita na Bienal com a família, essa criança foi andar sobre os trilhos, que era uma instalação. A instalação era aberta. Esse é um... Inclusive, quando vocês forem à Bienal, vocês vão ver que vocês não vão poder mais andar em cima do trilho, porque fecharam a área. Mas eram os trilhos de uma empresa ferroviária em Gana. E esses trilhos foram utilizados para levar mercadorias e escravos para fora da África. Então, ele tinha... Eram trilhos, ou são trilhos, que têm um peso histórico muito importante. Mas, andar em trilho, para quem já andou, sempre existe a chance de um tropeço. E aconteceu que a criança tropeçou e, nesse tropeço, ela quebrou o braço. Mas ela foi atendida imediatamente e está muito bem com o bracinho engessado. Vai ter uma boa lembrança da Bienal. Acontece essas coisas. A gente nunca sabe o que pode liberar, o que não pode liberar numa exposição. Fazer o quê? São coisas da vida. Não foi uma coisa muito perigosa, porque foi um tropeço mesmo. Mas a Bienal fez bem, tomou as ações e impediu agora que as pessoas andem em cima dos trilhos, porque uma outra criança pode querer fazer. Eu adoraria andar em cima desses trilhos. e pode tomar uma tropeção e pode quebrar mais um bracinho e a gente não quer que isso aconteça. Então, enfim, foi isso. Eu vi uns comentários na internet, porque eu não aguento, né? A gente vê a notícia e já vê logo o que as pessoas estão falando. E aí, uma galera falou assim, pô, mas não precisava restringir o acesso. Porque se todos os lugares onde uma criança se machucar tiver acesso restrito, a gente não pode acessar mais nada, nenhum parquinho de diversões. Tá, é extremo isso. Mas uma galera realmente ficou sentida, falou, pô, acho que não precisava ter sido tão radical, não precisava ter restringido o acesso. Outras pessoas perguntaram se tinha monitoramento e sim, tinha. A Bienal informou e realmente foi constatado que tinha pessoas ali, tanto que ele foi atendido prontamente. Mas é isso, né? Acidentes acontecem, esperamos que... A Bienal foi precavida. A Bienal foi precavida, ela fez direito, porque tem muita coisa em jogo numa Bienal. Então, paciência. Se as pessoas não podem andar em cima dos trilhos por conta disso, não vão poder. Mas a obra continua lá e está tudo certo. É a famosa redução de danos, né? Exatamente. Vamos para as exposições? Vamos sim. A Casa Museu Eva Klabin vai inaugurar a exposição Essas Pessoas na Sala de Jantar que reúne 12 jovens artistas visuais contemporâneos entre os dias 16 de setembro e 19 de novembro em uma ocupação inédita com intervenções em todos os ambientes da casa, incluindo o jardim e a fachada. A Casa Museu Eva Klabin fica na Lagoa, no Rio de Janeiro e a entrada é gratuita. Legal. A FGV, minha alma mater, lançou a FGV Arte no Rio de Janeiro. É um espaço voltado para valorização e experimentação artística e debates contemporâneos em torno da arte e cultura. A gente tem falado bastante sobre os estudos de arte e negócios na FGV e aqui em São Paulo, mas o pessoal do Rio de Janeiro está um passo à frente nesse sentido. Eles já criaram um espaço de arte muito legal para quem quiser conhecer. É tipo uma galeria, será? É tipo uma galeria. É tipo uma galeria, exatamente. Dentro da própria sede onde fica a Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Olha, isso é bom saber. Sabe por quê? Porque provavelmente se tiver uma sala disponível na Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, eles vão ficar com comissão de fazer também um FGV Arte em São Paulo. E eu vou participar. Um inspira o outro, né? Ah, sim. Vou complementar a sua notícia aqui dizendo que para a inauguração desse espaço foi criada uma exposição coletiva com sete artistas cariocas chamada Quarta Geração Construtiva do Rio de Janeiro e que vai ficar em cartaz com uma entrada gratuita até novembro de 2023, certo? É isso aí. E Sebastião Salgado, nosso querido, premiado fotógrafo mineiro de renome internacional, terá sua série Êxodos exposta na Galeria Aliança França, desculpa, na Galeria Aliança Francesa no Rio de Janeiro até o dia 28 de outubro. A série conta com 30 fotografias frutos de viagem realizadas durante o período de seis anos por mais de 40 países. Essa exposição é bem famosa, é uma das principais séries dele e é dividida em cinco partes. Então, a exposição apresenta as imagens feitas na África, nas Américas, na Ásia, incluindo uma sessão de retratos de imigrantes e refugiados. Fiquei louca por essa exposição. Ótimo, muito legal. Bom, para quem já se lembra, o Emmanuel Araújo não está mais entre nós, mas ele foi uma pessoa extremamente produtiva, ele foi o idealizador do Museu Afro em São Paulo e também era um grande colecionador. Ele deixou mais de 1.500 peças e essas peças estão em exposição. Aliás, artistas como Rubem Valentin, Xavier de Conchas, Caribé, entre outros, vão estar em exposição entre os dias 25, 26 e 27 de setembro, onde vai ter um leilão presencial. E depois disso, é isso que é interessante, nessa notícia, eu até não entendi isso, eu sou uma pessoa que conhece um pouco de leilão, está dizendo assim, dia 25, 26, 27, 28 de setembro vai virar um leilão presencial. Depois, a negociação segue por mais de 30 dias. Eu falei, o que diabo é esse dia que a negociação segue por mais de 30 dias? Eu acho que a quem está fazendo esse leilão é a galeria, é a Bolsa de Arte aqui de São Paulo. Eu acho que acontece o seguinte, talvez nem todos os itens vão ser arrematados. Então, os outros itens que ficaram para serem o que chama de buy-in, significa não teve o preço mínimo, então ninguém comprou. Então, esses outros itens vão ficar à venda para quem quiser lá e comprar direto da Bolsa de Arte. Mas, enfim, essa é a notícia sobre as obras do Emanuel Araújo. Quem quiser, vale a pena dar um pulinho lá. Antes das obras irem a leilão, elas já estão expostas e elas vão ficar até o dia 5 de outubro expostas na Bolsa de Arte que fica no bairro dos Jardins, em São Paulo. Você sabe que eu entendi diferente essa notícia? Olha só que loucura. depois a gente pode entender melhor. Eu acho que são 4 dias de leilão presencial em São Paulo e talvez eles tenham uma outra leva de peças, afinal de contas, são 1.500 artigos, mas uma outra leva para dar oportunidade às pessoas que não estão em São Paulo participarem do leilão online durante 30 dias. Talvez seja isso. O leilão presencial geralmente tem uma versão online também. Online é simultânea, né? Simultânea, exato. eu acho que é... Eu acho que não sei, mas enfim, a notícia está dada se alguém souber exatamente... Porque foi a primeira vez que eu ouvi essa história de depois as obras vão ficar disponíveis. Como obras? Elas vão ser vendidas no leilão? Talvez não sejam, então elas vão ficar disponíveis porque alguém tem que ficar com essas obras, né? não sei o que vai... Porque não sei se o Emanuel Araújo deixou herdeiros, mas... Enfim. Parece que antes dele falecer ele fez um testamento onde essas obras deveriam ser leiloadas e que esses valores seriam repassados a cinco irmãos dele e alguns funcionários. Isso foi o que está na notícia, tá? Ótimo, ótimo. E é isso. É isso, então? É isso. Acabamos a notícia de hoje. Muito obrigada pra você que nos acompanhou até o final. Hoje tivemos babados por aqui. Comente aqui embaixo o que vocês acharam. Hashtag malandragem na TV Record ou hashtag ignorância. O que vocês acham? Sabiam o que estavam fazendo ou fiz dinheiro que não sabiam? O que aconteceu? E se você está nos acompanhando pelo podcast, envia esse episódio pra alguém que também vai gostar. Se inscreva aqui no nosso canal pra não perder nenhuma notificação e todas as notícias que demos aqui estão disponíveis completas com imagens, com fotos também lá no ArtRef. Recados finais, Paulo? Você sabe por que eu uso blazer em todos os nossos jornais? Não, nossos jornais. Eu me sinto assim, gente. Eu quero explicar por quê. Porque o nosso público é o público mais elegante que existe na face da Terra. Então, pra ficar no pé de igualdade, eu me visto desse jeito. Com certeza. As pessoas assistem a gente aqui, ó, o champanhe. Você sabe que a elegância, né? A elegância não é só a vestimenta, é o modo de ser, é o modo de se portar. Então, em homenagem ou em respeito aos nossos seguidores, audiência, eu me visto desse jeito. Olha só, é isso aí, pessoal. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.